Não consigo entender O seu amor por mim Pobre, pecador E me ama mesmo assim Está além da explicação A tua graça e o teu perdão Ninguém explica O fôlego da vida Ninguém explica O mistério do teu olhar O caminho do vento Como explicar Ninguém explica O fôlego da vida Ninguém explica O mistério do teu olhar O caminho do vento Como explicar Como explicar O agir do teu espírito Convencendo o pecador Da justiça E do juízo Senhor Quero estar contigo Veneso armário Poe Amém Amém Pois Estoutos